Gambas Hit, só novidade Não se deixe levar Por essas amigas que falam cada coisa Explicando a alguém que não sou pra ti Continue sendo aquela chata Mulher que liga toda hora Fazendo sentir o love Sentir o love Continue sendo aquela chata Mulher que liga toda hora Fazendo sentir o love Sentir o love É assim que eu vou te amar E cuidar do seu sorriso É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar E cuidar do seu olhar É assim que eu vou te amar, baby Njembas Hit, a embaixada da música Tu não imagino quanto eu me sinto tão especial E quando tu falas que és toda minha 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 Tu és o meu abrigo E nunca vou deixar-te Me leva para o canto Continue sendo aquela chata Mulher que liga toda hora Fazendo sentir o love Sentir o love Continue sendo aquela chata Mulher que liga toda hora Fazendo sentir o love Fazendo sentir o love Sentir o love É assim que eu vou te amar E cuidar do seu sorriso É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar E cuidar do seu olhar É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar, baby E cuidar do seu sorriso É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar, baby É assim que eu vou te amar, baby